A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Cachal Branco tem um novo lar residencial que vai aumentar a capacidade de resposta da instituição fundada há 40 anos. O lar, construído na Quinta da Carpalha, foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que esteve pela primeira vez na cidade desde a posse de governo em 2011. O lar custou mais de 1 milhão de euros e foi financiado em 550 mil euros por verbas estatais. A APPACDM passa a ter 145 câmaras, mas também um serviço de apoio domiciliar especializado, depois de no último ano já ter aberto um centro de reabilitação e um espaço de convívio de lares residenciais. A associação tem atualmente 167 trabalhadores entre Castelbranco e Acertã. O novo lar vai criar 12 postos de trabalho com possibilidade de mais contratações. Grande parte das estruturas da APPACDM estão instaladas na Quinta da Carpalha, que é a propriedade da Segurança Social. A direcção da associação já mostrou a vontade de ficar com a propriedade, onde investiu mais de 6 milhões de euros nos últimos anos. Pedro Passos Coelho foi recebido por uma manifestação de onde se destacavam elementos pertencentes à União dos Sindicatos de Castelo Branco, que desejam a demissão do governo. ... ... ... Vamos lá!